Amanhã no Mercado Municipal, lá da Barroquinha, e todos os detalhes estão em g1.com.br barra Bahia. A gente fica por aqui para rever as nossas reportagens, é um pulinho no G1 Bahia também. Outras notícias, o Jornal da Manhã, 6 da manhã. Uma boa noite para você, se cuide, hein? A gente se vê amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri